Bem-vindos no Fala e a Dica de hoje, Lilia! Oi, meninas! Oi, meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos lá, gente! Para mais uma dica, olha o que eu preparei para vocês, tá? Aquilo ali eu vou mostrar no final. Olha que luxo para fim de ano, ó! Mais uma super dica, deixa eu arrumar aqui. Eu fiz esse aqui, ó, é uma fita lurex, número 9, tá vendo? Olha, é de gradient. E encapei também com a fita lurex, tá vendo? Ó, número 2. Peguei ela, tá? Olha que escândalo que ele ficou. Fiz esse daqui também, olha, na mesma cor, só que tem uma grande diferença. Aqui eu botei branco por dentro, tá? E aqui eu botei um dourado, tá vendo? Um mostarda, tá? Das de tex por dentro. Olha esse daqui, que maravilhoso, olha! Bem Natal mesmo, gente! Bastante brilho, tá? É um lacinho. Olha isso aqui, gente! Olha que coisa mais linda esse daqui, olha! E ele fica maravilhoso atrás, ó! E fiz esse rosa também. Agora eu vou mostrar para vocês esse daqui. Essa daqui é a fita espelhada. Aquela ali é a fita lurex. Olha como ele fica lindo, tá? Esse é o dourado e esse é o prato. E nós vamos fazer agora o vermelho. Vamos lá? Porque o assunto agora vai ficar sério. Todas as dicas, tá? Tanto nessa fita quanto na de lurex vão ser as mesmas. Então, vamos lá aprender? Agora nós vamos ao material necessário, tá? Lembrando que as medidas sempre vão aparecer aqui, tá? Para fazer esse arquinho, eu vou usar o arco de dentinho já encapado. Tá vendo, ó? Já com etiquetinha e tudo, tá? Tem essa dica ensinando a encapar o arquinho aqui no canal. Fita número 2 para o acabamento, tá? E dois pedaços de fita. Uma lisa, gorgurão, tá? E uma espelhada número 9. Você também pode fazer com a lurex ou fazer com outros tipos de fita, tá? Ó, número 9. Serão dois pedaços. Na medida de 45 centímetros, tá vendo, ó? 45 centímetros. E vou usar esse gabarito aqui, que é o de MDF. Mas, Lili, eu não tenho o gabarito de MDF. Não tem problema, meu amor. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma dica que eu ensino a fazer esse gabarito com papelão, tá? Porém, aconselho você usar um papelão mais grossinho. Então, vamos lá? Para fazer esse laço, é muito fácil. Você não vai selar a fita de início. Você vai pegar o gabarito, nessa posição aqui, ó. A fita espelhada para cima, que é a fita que você vai botar por cima, o lurex. Sobrando aqui, essa quantidade, você vai dobrar. Como eu tô trabalhando com a fita espelhada, eu boto o biquinho de pato nessa posição, tá? Por quê? Para não marcar. Vou pegar a fita subindo, tá? Aqui, eu vou deixar uma sobra de três dedos, tá? Aí, eu faço isso aqui reto, tá? E, ok, aqui eu desço. Gente, é muito fácil, vai ficar esse X, tá? Muito fácil fazer esse laço. Agora, nós vamos colocar outro biquinho de pato aqui na ponta, tá vendo? O que nós vamos fazer? Vamos costurar de cima para baixo, tá? Então, ó, deixa eu virar. Um, essa aqui é a parte, tá? Da frente. Então, você vai entrar aqui, ó. Um, vamos puxar, ó. Um, agora aqui, para vocês não perderem a largura, ó. Dois, tá? Dois. Aí, o dois para baixo, que é para cima, né? Vamos lá. Agora, o três, você vai pegar daqui para cá, tá? Ó, três, tá? Tá vendo? Agora, o quatro. Eu tô na parte de baixo, tá? Ó, quatro. Agora, nós vamos lá, hein? Deixa eu puxar aqui. Agora, cinco, tá? Eu vou mostrar assim, bem o alinhavo, porque é isso aqui que determina, tá? Agora, seis, ó. O seis tem que sair aqui nessa pontinha, tá vendo, ó? Seis, tá? Aí, agora, sete, oito, nove. Opa, nove. Aí, agora, ó, dez. Um, dois, três, ok? Tá? Então, eu comecei por aqui e saí aqui. Agora, nós vamos tirar o bico de pato, tá bom, ó? Vamos tirar o laço do gabarito, tá? Ficando dessa forma aqui. E vamos puxar, tá? Deixa eu puxar bem aqui a linha. Vamos lá. Ó. Bora. Agora, nós vamos puxar e fechando, ó. Tá? Você vai puxando e fechando. Como essa fita aqui, ela é importada, tá? Então, ela é um pouquinho mais grossa. Agora, nós vamos rodar bem na direção da linha A, ó. Olha lá. Rodei, puxei, fechei, tá vendo? Agora, eu vou pegar a agulha e vou passar aqui por dentro, ó. Com a fita de lurex, ela é bem mais confortável de trabalhar, tá? Então, ó. Porque essa fita espelhada, todas as duas, tem uma beleza maravilhosa. Prontinho. O laço já está pronto, tá vendo? Agora, nós vamos fazer a ponta, tá? A ponta, ela é de dentro pra fora, tá? Então, você vai fazer isso aqui arredondando, como se fosse uma folha, ó. Olha lá. Ok. E vamos selar com a parte azul da chama, ó. O mesmo, nós vamos fazer do lado de cá. Só que do lado de cá, eu vou puxar de fora pra dentro, tá? Então, ó, fora pra dentro. Como se fosse uma folha, ó. Ok. Selado. Tá vendo, ó? Agora, nós vamos aplicar no arco, tá? Só que antes de aplicar, você abre aqui, ó. Tá vendo? Faz essa dobrinha aqui. Pega o arquinho, tá? Na posição aqui da lateral que você queira colocar, tá? E você vai pegar a cola quente e vai passar numa largura assim de quatro dedos. Agora, você vai pegar aqui, ó. E você, primeiro, você vai colocar assim o laço, ó. Ó. Aqui atrás tem uma costura, tá vendo? Olha lá. Pra esconder. Aí, feito isso, você segura. Aí, pega a pontinha aqui, ó. E dá uma dobrinha só pra encaixar um pouquinho da pontinha lá. Pra ficar bem caidinho. Aí, você vai segurar e vai fazer o mesmo com a outra pontinha, tá? E vai segurar um pouco assim, ó. Pra poder secar. Pra você passar a fita número dois. E olha como fica, gente. Babado, né? Coisa mais linda do mundo. É pra surtar. Agora, vamos lá. Deixa eu ver se secou. Bora. Por baixo. Cola quente. Fita número dois, tá? E vamos fazer esse acabamento aqui. Porque esse laço, ele é rápido. E ele é o luxo, gente, ó. Segurando, tá? Nós vamos segurar aqui. Ó. Cola quente. Aqui também. Aí. Eu vou passar aqui pra baixo, tá? Ok. Agora, aqui atrás. Cola quente. Cola quente. Vamos lá. E fita número dois, ó. E vamos ir arrumando o laço, tá? Agora, aqui eu vou cortar. Pra poder finalizar. Olha lá. Tá vendo? Então, vamos lá, ó. Ok. Ó. Pra cá. Agora, eu vou selar essa pontinha aqui. E ele já vai tá pronto. Ó. Agora, vamos ver se ele ficou todo arrumadinho. Todo queridinho. E lindo, gente. Olha isso aqui. Mais um modelo maravilhoso. Olha isso, gente. Olha atrás. Perfeito. Prono novo. Dourado. E prata. Prontinho. Tá aí. Tá aí. Mais uma dica pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? E que vocês façam bastante e que venda muito, tá? E, Lili, qual a mensagem de hoje, tá? Vamos falar de sonhos, tá? 2020, encerrando este vídeo aqui, ó. Ele tá entrando em novembro de 2020. Um ano que nós tivemos que sobreviver, sobreviver a tudo. Foi um ano de adaptação, um ano difícil. Mas um ano que tá se encerrando, tá? E eu te pergunto, qual o sonho que você tá carregando pra 2021? Eu quero ver você acreditando. Eu quero ver você vibrando. Eu quero ver você dizendo assim. Olha o que eu não fiz em 2001, 2020. Deus vai fazer na minha vida em 2021. Porque depois da luta, sempre vem a vitória. Eu quero ver vocês crendo. Eu quero ver vocês acreditando. Eu quero ver vocês produzindo. Eu quero ver vocês se levantando e realizando como ser humano, como pessoa, como profissional, como mãe, como tudo. E quero agradecer a vocês por 2020 ter estado na minha vida. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima dica. Já tem, olha, uma semana repleta de inspirações pra vocês, tá? Ó, beijo grande.